Música Fala rapaziada, beleza? O V aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tô aqui com um cara feio que... Você já apareceu no canal, Pedro? Mano, já, já, de Pokémon, que nem sabia jogar e ganhei de você Sério? É, aquele lado do Pokémon Go na rua Ah não, eu não quero mais brincar com isso daqui não, Pedro Oi, Pedro Oi, tudo bom, Of? E aí, galera? E por que eu chamo aí o Pedro, galera? Porque ele manja dos PVP É o único que tá online Também Também, mas o Pedro, ele manja dos PVP Então o Pedro vai me ensinar a jogar PVP hoje Porque eu não sei mais jogar isso daí não, Pedro É, o Of Marão Rei Togar G, galera É, o Pedro via meus vídeos de HG, hein, Pedro? É, é, é Suados Não, 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 se tiver aquela intro, você bota nesse vídeo Qual o intro? Tram, fuck Saudados Então é isso aí, galera Vamos entrar aqui na partida E quando a gente entrar, a gente volta Bom, galera, hein, o Pedro Oi, Pedro, você é do meu lado, Pedro Vem me amar, vem me amar aqui, Pedro Por favor Ai, meu Deus Calma aí, deixa eu pegar aqui os itens Mano, você veio bom aí? Mano, eu vim começar a falar de sharpness aqui Nossa, eu vim mais pedra Nossa senhora Ué, mas você não é o rei do PVP, Pedro? É, vou tentar aqui, né, tipo Quantos pontos tem aqui nesse mapa? Dois só? Tem dois em cima e um embaixo Dois em cima, tá, deixa eu subir Mano, eu tô com medo porque eu não sei jogar PVP nessa versão, Pedro Eu não sei fazer aquele negocinho de bater Eu jogo na 1.8 Sério? Ah, por que eu não tô na 1.8? Por que eu tô nessa versão aqui? Ah, mano Ah, Pedro, por que você não me avisa? Eu tô na 1.8, que só a ver, ó Ah, eu vou tentar Ai, ferrou, tem um full dima ali, tipo Eu tô aqui no meio, aqui dando rolê Tô no meio, tô no meio, tô no meio Cheguei Cadê você? Cadê você? O cara é... 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 O cara tá forte Calma, o cara é... Vai, vai Isola, isola Isola, isolou, isolou Isola, isolou Boa, boa, boa Pedro, tem cara aqui, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Corre, off Pedro Pedro Matei Nossa, eu sou muito bom no PVP, Pedro Meu Deus Nossa, eu sou muito bom, Pedro Nossa, eu sou muito bom no PVP, mano Nossa, eu sou muito bom no PVP, mano Nossa, eu sou muito bom no PVP, mano Se que era você que tava correndo, você tava matando o cara, véi Nossa, Pedro, mano Meu Deus Mano, voltei minhas origens, Pedro Ai, tem cara aqui? Tô ouvindo barulho Eu matei um cara ali, meu Deus Véi, né? Tá matando em geral A gente vai ganhar esse negócio aqui, Pedro É, vai É você aqui? É eu aqui, é eu aqui É, tá Ai, ai Nossa, tem um... Ah, tem um cara ali, cuidado Nossa Mano, esses caras com esses pesquinhos aqui, com essas varas aqui, mó Mas eles pescam igual no HG lá, tipo aquele kit lá? Isso aqui é pra tirar o knockback da pessoa Hum... Matou? Nossa, véi Tem muito cara chato, véi Fica em cima de torre, tacando flecha Acho que eu derrubei, não Olha isso, que inferno Tem um cara aqui em cima Que cara chato, véi Dois na torre ali E outro lá na... Olha isso Mano, esse... Derrou, tá assim De arco Cão que eu tô tentando derrubar ele aqui Mano, cuidado Mano, cuidado Cadê você? O pior... Aqui no meio, vendo, você tem um item aqui do cara que eu matei Ah, beleza Tô te vendo Mano, que cara chato Eu vou... Mano, eu vou colocar essa bolinha no... Os que tem e fica na torre só, véi Ah, tem tipo... Tem três caras Tá um em cada canto, Pedro É, sim Tá um em cada canto fuzilão Fala que é você isso daqui Não é Essa é você Mano, só tem um porra Um que droga, véi Não é um arco Tem uma espada de diamante aí não, sobrando? Pior que não, velho Tá, eu vou subir nessa torre, mano Na moral, eu tô puto Eu vou com você, vai Vamo, 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 vamo Você vai subir por dentro Por dentro ou por... Você vai acabar morrendo? Mano, quatro de... Corre Cara chato, velho Eu vou tentar lá, eu vou tentar ir lá Calma Vai, ovo Vai, ovo Ai, calma Calma Nossa, que duplo Que duplo Meu Deus do céu Pai deita, né Meu Deus do céu Corre um ender Vai lá, ovo Mata aquele cara lá Onde? Ó, voltou Voltou os itens, Pedro Vou pegar itens Nossa Enderpeel É, eu vi enderpeel ali Agora eu vou encantar A minha espada Agora vai ter... É... Sharpenas 2 e faras práticas A minha espada Tô só de Sharpenas Ó, chateado Tem quantos caras ainda? Dois? Ah, três Três? Tá Calma, calma Calbe, calbe Cadê esses caras? Eu vou com o enderpeel, Pedro Será? Quê? Será que eu jogar o enderpeel lá? Mano, cuidado Ó, de olho Ai, desgranhento Eu queria que... Ah, você tem que saber Cuidado você errar Quem que tá jogando Bagulho em mim, mano? É você, né, mano? Tem esqueleto ali, mano É você Olha aquele cara Eu vou acabar matando Ele com o arco e flecha, mano Calma, eu vou atrás dos outros caras Tá matando ele com o arco e flecha Eu vou atrás dos outros Calma Oi Tinha caído Calma Não, eu sei que tinha caído da cauda Eu deixei atrás dos outros caras Mano, falta... Sério, juro Não tô achando os outros caras Só tô vendo esse cara aí Tem um nesse perto da nossa ilha lá, Pedro Tá Eu tô com cinco enderpeel, filho Eu tô com três aqui Só que eu tô com medo de eu errar, mano E cair igual o Pock Assim, igual um cocô, sabe? Aham Cadê você? Deixa eu ver Não tem bússola aqui não, Pedro? Da hora, eu buguei Vou morrer Aonde? Ah, mano Sabe o que aconteceu? Eu falei pra você não tacar enderpeel? Não, eu tô ficando peladinho fazendo torre Aonde, 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 aonde? Ah, tô vendo Isso, isso Tô vendo, tô vendo, tô vendo Peladão, ó Nossa, lá que você mata Eu vou subir lá, véi Eu vou ter que subir Os torres estão lá em torre, véi Meu Deus, os caras estão falando de nós Mano, torre eu nunca me dou bem, Pedro Aí Aí, ali, ó Só dou, ó lá, 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 o Fong Só dou a flechada ali, ele mata Calma Mano, eu vou pegar a baú de novo Caraca, velho Essa partida, vocês querem muito chato Não, muito chato, mano Meu Deus, mano Será que vai vir coisa boa nesse baú agora? Deixa eu ver Mais enderpeel, mais flecha E, mano, pior que lá tem baú, Pedro Ele deve estar, tipo, muito forte, véi Será? Eu acho que sim Ah, mas, às vezes nem tanto Pega, pega no baú aí embaixo, no coisa, você pegou? Ah, sim, peguei uns baús aqui Tem massa dourada? Pior que não, velho Faltam três minutos, tem que ir pra cima, velho Senão eu vou acabar perdendo isso daqui Quem que ganha esse acabou o tempo, Pedro? Acho que tem, quem tem mais skill Que ferrou, então Quantas coisas que você tem? Ah, derrubei ele Derrubei ele Mano, tá full diamante, caraca Tem um cara atrás e você? Tem Olha lá, Lilian Onde? Não tô vendo Calma, vou botar esse cara aqui Pega esse cara aí, pega esse cara aí Vai, Rufi, vai, Rufi Ah, mano Mentira que eu errei ele, ele me debrou, mano Nossa, cuidado, Rufi Se essa varinha for do caprô, você tá ferrado Rufi, Rufi Ah, mano Calma Ah, eu achei que eu tinha voltado com o Enderpeel, mano Ah, ele jogou muito, mano Ah, mano Por que que ele é só safara, mano? Ele é pescador? Por acaso? Ah, mano Não, safara aí dá mal que no aqui bag, mano Ah, mano A gente vê... Ah, mano Bom, vocês viram que a última a gente perdeu Ó, Pedro, a gente tá do lado de novo, velho Ah, esse é amigão, mano Calma aí, a gente vem aqui Mano, na moral, aquela ali nós jogou mal bem Ah, mas os cara fica em torre também, mano Qual que é a graça de jogar o rolezinho? O cara não ruxa Tá, tô bem aqui até Calma aí, deixa eu vir Nossa, também, hein Peguei uma espada da hora agora Nossa, como que o cara... Ah, ele foi no vidro, que desgranhento Você morreu? Não, não Tô aqui de boa Calma Tá, tem Não sei se eu vou... Ai, acho que já consigo pular, hein Ai, pulei Pedro, tô no meio É lá em cima ali que tem umas coisas, viu Embaixo não tem nada? Tem, tem, tem Embaixo, no verde No bloco verde Hum, beleza Desbloque aí Nossa, tô bem Tô bem Tô bem, Pedro Nossa, o cara quase me derrubou Ai, tem um cara aqui Acha que era você, velho Tem um Ixi Mano, o cara tá... Deixa eu voltar aqui Mano, que cara chato Juro, eu só pego o cara chato, velho Calma também, eu desgranhento Ah, Pedro, eu morri Eu vou ver você agora, vai Vamos ver Vamos ver o rei do PVP Vai, vamos ver Cuidado Nossa, você matou Que desgranhento que você é, Pedro Calma aí Olha aí embaixo, aquele cara que me matou Cuidado Nossa Senhora, Pedro Calma Aquele desgranhento ali? É, ele que me matou Me vinha, cuidado Onde vida ele tem ovo? Você sabe ver? Deixa eu ver se eu consigo descer Ele tá com 17 Tá, não me enfrenta ele não Deixa eu ver se aqui tem item Cuidado Cuidado Nossa, não tem item Calma Você tem alguma coisa pra realar a vida ou não? Olha Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Não, não vai não Deve estar muito forte Vai, Deus Matou? 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 Tô, prepe? Tô, prepe? Matou Vai, vai, vai Matei! Boa, boa Cuidado, joga alguma poção pra você se realar a vida Pelo amor de Deus Massa dourada Speed Nossa, sacando tudo, fi Por que você joga speed, fi? É melhor? É melhor Fica mal bom Tá, vamos ver Tem quantos ainda Pedro, tem um cara em cima de você Cuidado, Pedro Pedro, Pedro É o último Ganhei, meu povo Ganhei, que... Boa Boa O que é isso, moleque? Não, também, né O cara tá administrando o Pedro também, né O cara tá soltando aqui, ó O cara tá igual o técnico aqui Que bosta Bom, galera, vamos pra última partida O Pedrão ganhou a última Mostrou que ele sabe mesmo Cuidado com esse mapa, velho Por que? Esse mapa... Puxa Puxa? O cara já chega pulando essa ilha loucão Aqui, aqui Ah, o cara é hacker, Pedro É sério? Toma, hacker Pão Matei, ele tava pelado Não é, tem uns caras que é loucão, velho Tem que tomar cuidado Não, mas ele tava voando, Pedro Ele era hacker mesmo Nossa, que cara, velho Nossa Pera, mano, tô no meio Eu tô vendo você Nossa, mano, já vindo meio louco aqui Deixa eu ver se tem uns itensão aqui Pera, pega aí Nossa, maçã dourada Tudo que eu queria Vai Isso aqui Vai pegando os negócios aí Tô pegando tudo, mano Júlio, eu tô sepando meio Matei? Não, matei Não matei Vai dar as caras aí Nossa, você tá tentando matar esse cara, né Tô, tô tentando matar esse cara aqui Deixa eu ver as costas O que? Capiroto, você dá um hit no cara com ela Ela joga o cara longe, mano Sério? Coisa p... Calma aí, deixa Matei Nossa, eu matei na flecha Eu sou muito bom Meu Deus Cara, é muito bom Eu vou... O que? Eu sei mais um Eu vou matar ele agora Vou tentar Item, Pedro Item, Pedro Item, Pedro Ui, Rofão Matei o cara Só tem aí você Matou? Ixi, agora, Pedro Você vai vir me dar item aqui Vem cá, vem cá Você vai vir me dar item Igual o HG Você lembra? Esse aqui que eu tenho Vamos ver Vamos ver Ah, mano Eu vou... Pedro, se eu ganhar de você sabe que eu vou te zoar, né? Tem um peitoral de... De iron, não? Hum... Não Calma Eu vou tirar o peitoral também, então Vai Vai Três Ah, mano Não vai dar nem graça Vai, vai Três Dois Um Sai, Pedro Calma, Pedro Calma Calma, Pedro Você não vem com tudo pra cima de mim, não Calma Calma Eu sou Eu sou um amador, Pedro Você para Eita Vai Ei Dois 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 E fora Ah, mano Ah, mano Ah, mano Tá ganhando O time ganhou É verdade Ah, Pedro Eu não quero mais brincar, não Mas, bom, galera Espero que vocês tenham gostado A gente ganhou várias partidas Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Pedro tá aí na descrição Passa lá E é isso aí Pedro, se tem alguma coisa pra dizer Galera, deixa aquele like nesse vídeo Mano, sério Foi muito da hora as partidas Foi um mito, tô, vi E se quiser mais vídeos com o Pedro aqui Pra ele me ensinar a BBP Deixa aí nos comentários, né, Pedrinho Né, 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 né É, senhor Pedro Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau